E aí pessoal, Pedro Mamédia aqui com vocês, bem-vindos ao canal da Project Arquitetos. Para quem nos acompanha, domingo passado a gente trouxe um vídeo sobre essa casa aqui, falando do projeto de arquitetura dela e hoje pessoal, estamos trazendo para vocês o projeto de interiores detalhado. Fiquem ligados que ficou sensacional. A gente projetou alguns ambientes aqui nessa casa, certo? Como eu falei lá no outro vídeo, o cliente era um casal com uma filha pequena, mas eles queriam fazer o projeto de uma casa que fosse para durar a vida inteira, para receber seus netos, para aumentar a família também. A gente projetou alguns ambientes, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Assim que a gente entra, a gente dá de cara aqui nesse hall de entrada, certo? Pessoal, juntando aqui o hall e a sala, a gente tem 70 metros quadrados, 75 metros quadrados de área. Esse hall aqui que a gente gosta muito de fazer nos nossos projetos. Aqui no início a gente deixa já um pé direito duplo, então no momento que você passa por essa porta, galera, a porta aqui tem 7 metros de altura. O teto, pessoal, aqui em cima está com 7 metros e 50. Então você vê e sente uma amplitude muito grande ao entrar nesse ambiente. Na lateral direita a gente fez um revestimento todo com painel madeirado, que prestem atenção, se vocês verem ali, tem uma porta. É uma porta camuflada que a gente criou de acesso da garagem para dentro da sala, sem precisar entrar pela porta principal da casa. Muita gente pergunta do peso dessas portas grandes, tá? Pessoal, volto a falar, é uma porta estruturada em alumínio e revestida com ACM. Então é uma porta muito leve e muito, muito fácil de abrir e de empurrar e tudo. Então é uma porta muito show. Essa daqui foi feita pela Projeta Alumínio. Se quiserem eu vou deixar o link deles aí embaixo, tá? Assim que você sai do hall de entrada, vocês podem ver aqui para o lado direito, é onde a gente tem o acesso da escada, que vai dar acesso ao primeiro andar. E a gente fez aqui nesse cantinho da escada, pessoal, um cantinho muito especial para o cliente. O cliente é um grande degustador de vinhos e gosta muito de receber os amigos e tal. É um bom happy hour e para um bom momento de lazer, né? Então a gente projetou, vocês veem que esse painel de MDF vem e faz a volta aqui e reveste toda a adega dele e inclusive também a escada, que pessoal, ficou também um lance muito bacana, cara. Veja como a gente projetou, galera, um corrimão diferenciado aqui. Para isso a gente fez um rasgo na alvenaria e deixou embutida uma fita LED aqui no corrimão. E aqui embaixo a gente fez o mesmo efeito também, que essa fita LED vai servir para você de noite, subindo na escada, você assente só a luz do corrimão e apaga quando chega lá em cima. Então ficou muito diferente esse projeto. A iluminação eu acho uma coisa essencial dentro dos projetos de arquitetura que a gente tenta sempre estar criando algo novo, algo diferenciado. Bom, pessoal, quando a gente sai aqui da adega, né? A gente dá de cara aqui com a sala de jantar, certo? É onde a gente tem uma mesa aqui para 10 lugares, certo? Essa mesa, pessoal, tem 2,80m por 1,20m. Vejam como ficou bacana esse aparador aqui na lateral, o buffet na lateral que serve para um dia de festa, né? Para ele colocar o jantar aqui. Ele é um cliente que gosta de receber muita gente. Vocês vão ver a varanda gourmet, como é que ficou também, sensacional. Mas ele gosta de fazer também alguns jantares. Então a gente projetou esse buffet todo em MDF, laqueado, branco, que ficou muito bacana. E vale ressaltar, pessoal, olhem esse detalhe na iluminação aqui em cima. Em cima do buffet, a gente fez um painel ripado, que está sendo iluminado por uma fita LED, trazendo um ar bem aconchegante aqui para o ambiente. Vocês vão ver que esse painel se repete lá na área da televisão também. Aqui na sala de jantar, pessoal, a gente tem acesso à cozinha, que é essa porta aqui marrom que vocês estão vendo. Vou mostrar para vocês depois. E o acesso do lavabo e da suíte de hóspedes também fica aqui nessa parte da sala de estar. Bom, pessoal, essa parte da televisão abriga todo um sistema de som projetado para ele. Vejam como ficou bacana também essa iluminação aqui. Vou mostrar uma foto para vocês qual era a nossa intenção com ela. No momento que você entra na sala, você dá de cara com essa iluminação, com essas sancas iluminadas. Isso são sancas no gesso, iluminadas que vão guiando a visão do visitante até a área de lazer que está lá fora. A sala tem total conexão com a cozinha e com a área de lazer que está ali nos fundos. Vejam outro detalhe muito bacana também nesse imóvel da televisão. Ele queria um local especial para colocar obra de artes. Fizemos ali um nicho que é revestido de onyx e iluminado. Então, ele coloca uma peça decorativa que ele gosta mais ali em cima. E, pessoal, uma coisa que ficou muito bacana nessa casa também foi o mobiliário solto, certo? Ele comprou tudo numa loja aqui de Fortaleza, Galpão D. É uma loja bem conceituada aqui, com produtos de qualidade. Pessoal, faz a diferença também, certo? Faz a diferença na durabilidade, no conforto. Principalmente você poder sentar e experimentar os móveis que você está comprando, certo? Então, cuidado nas compras pela internet. É uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. Um outro ambiente que ficou muito bacana aqui na casa foi a cozinha. Cara, vejam que charme essa cozinha. E vejam como ela está totalmente conectada aqui através dessas grandes portas, com a área de lazer e também com a sala através dessa porta aqui de correr. O cliente gosta de cozinhar, gosta de receber os amigos aqui também para fazer um jantazinho. Então, a gente projetou uma bancada em ilha totalmente equipada para ele, certo? Temos aqui uma parte dos fornos, micro-ondas, tudo embutido aqui também nessa torre quente. E não podia faltar, né galera, um pouco de obra de arte também para dar um charme aqui na cozinha. Ficou muito bacana aqui. Em frente à cozinha, a gente tem as portas de acesso para a área de lazer. Que ficou, pessoal, sensacional. Volto a falar, galera. Vejam como fica bacana, como faz um diferencial, um projeto de paisagismo, certo? Para o espaço, tá? Fica muito, muito show e dá traz verde, traz natureza para dentro do ambiente, né? A varanda gourmet, galera, totalmente equipada, certo? Com churrasqueira, com a cervejeira. Ele pediu uma cervejeira logo vertical, que é para não ter perigo de chegar alguém para um churrasco e a cerveja está quente. Era o pedido do cliente, né? Deixamos toda equipada essa varanda gourmet aqui para ele, tá? Vejam como ficou muito bacana, muito bacana, pessoal. Bom, pessoal, vejam como ficou bacana também a integração da varanda gourmet com a piscina, certo? Aqui do lado da cervejeira, a gente tem uma janelinha que se conecta com a cozinha. Pode ter um passa-prato, é o passa-pratos que a gente chama. Nessa casa, pessoal, outros ambientes que a gente projetou aqui embaixo também. Temos dois lavabos na casa, certo? Tem um lavabo ali do lado de fora, vizinho da varanda gourmet. E tem um outro lavabo interno aqui na sala. Ficou também muito bacana, tá? Temos também uma suíte de hóspedes aqui na sala, aqui no térreo. Que a gente projetou também. Ficou muito show. E vamos agora para o andar superior, pessoal. Eu vou falar uma coisa para vocês. A suíte do casal ficou sensacional. Nós temos uma suíte aqui, galera, com quase 60 metros quadrados. Que eu vou mostrar para vocês como ficou um arraso. Mas fiquem ligados, tá? Para quem está curtindo, pessoal, o nosso conteúdo, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, beleza? Compartilhar também para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo que a gente traz. E vamos aqui agora para o andar de cima, galera. No momento que você entra aqui, você sobe na escada, que a gente passou ali no térreo. Você dá de cara aqui com o cantinho da leitura do cliente que ele nos pediu. E com o estar íntimo também. Eu gosto sempre de deixar nesses projetos de casas grandes, tá? E de casa e de dois pavimentos também. Porque às vezes você não quer descer para ligar a televisão lá embaixo. Ou estar aqui em cima no domingão, de noite. Quer fazer um negócio com a família mais aconchegante aqui em cima. Então tem um estar íntimo com a televisão, tudo equipado aqui, certo? Continuando caminhando aqui pelo corredor. O outro ambiente que a gente projetou foi a suíte da filha deles. Pessoal, vejam como ficou muito bacana, tá? Essa suíte da filha aqui. Ficou uma suíte mesmo de princesa. Vejam como ficou bacana, galera, esse projeto. O cliente pediu para a gente fazer uma casa para abrigar a cama da filha dele, certo? E com a bicama ainda para poder receber os amigos e tudo. Receber as amigas, né? Na hora que começasse a ter as festas de pijama aqui, das amiguinhas. Então já está todo equipado a casa, certo? Pessoal, a suíte do casal. Veja aqui que quarto sensacional. Espaço é um negócio que não falta aqui, né? Juntando quarto com closet e banheiro. Nós temos 60 metros quadrados de área aqui. Então vejam como ficou bacana. A gente utilizou aqui no quarto um painel de espelho bronze. E contrastando aqui com a rusticidade desse painel acolchoado, traz todo um charme aqui para o projeto. A iluminação também, sempre um projeto diferenciado. Uma coisa que não podia faltar era o cantinho da maquiagem aqui da cliente, que ficou ali na lateral, certo? Tudo com espelho, com iluminação já vindo da frente. Tudo a gente pensa para proporcionar a iluminação correta no local correto. Pessoal, vejam que closet de sonho é esse, hein? Que closet de sonho. A gente mostra esse closet para outros clientes da gente, pessoal, e todo mundo fica apaixonado com o tamanho do closet, né? Com a possibilidade de você também guardar todas essas roupas aqui dentro. Um detalhe muito bacana. Vejam como ficou bacana. Os puxadores desses móveis, eles são todos personalizados aqui no closet. Tem as iniciais dos clientes aqui, certo? E vejam ali, aquelas duas portas são que dão acesso ao banheiro do casal, pessoal. Vejam como ficou bacana. No banheiro, nós temos duas bancadas, dois sanitários. Então, cada um tem seu banheiro ali individual, tranquilo e calmo, né? Sem dar aquele choque de horários ali depois do café da manhã. E aqui no fundo, pessoal, a gente tem toda a parte de banheira, de banho aqui no fundo, com banheira e um chuveiro aqui muito bacana, galera. O que é que vocês acharam desse quarto? Ficou sensacional, hein, pessoal? E aí, pessoal? Essa suíte do casal é ou não é a suíte dos sonhos, hein? Poxa, ficou muito bacana esse projeto. Espero que vocês tenham gostado, certo? Quem curtiu, galera, se inscreva, certo? Ative o sininho de alerta aqui no canal, tá? Compartilhe com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Todo domingo, pessoal, está tendo vídeo novo aqui no canal. Fiquem ligados que a gente está trazendo muita coisa bacana pra vocês aí. Valeu!